Olá pessoal, vocês são todos uns fodidos Veja, aí vem um gay Há quanto tempo você adora beijar o Chester ou o 123 SuperMG? O que tem treça? Vou colocar no Youtube Puta que pariu E aí Natasha, há quanto tempo? Que porra é essa aí? Não acredito, você aqui mãe? Sim, até me lembro quando você fazia xixi no chão, era tão lindo e fofo Err, sua mãe é muito estranha não é? Puta que pariu Está de castigo E aí E aí E aí E aí Obrigado.